Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e nós vamos hoje dar continuidade a nossa viagem a Coronas Filipinas. Vamos com a gente? Começamos com mais um dia de negociar o triciclo para nos levar até o porto. Mas antes disso, nós vamos deixar vocês com umas imagens de Coron, que apesar de ter lindas praias, não tem uma cidade tão desenvolvida. Depois de já deixar negociado o barco para mais um tour privado, nós fomos garantir o nosso almoço no mercado. Dessa vez, a gente escolheu um peixe para comer um peixinho frito bem típico de praia. Os passeios em Coron, assim como em outras ilhas, são divididos por letras. A cada letra que você escolhe, são conjuntos de praias específicas. Por não saber que o preço do tour privado valia a pena financeiramente, antes da gente chegar, nós já deixamos um tour de grupo fechado. E, como ia ser feito esse passeio no dia seguinte, nós pedimos que os nossos guias já nos levassem em algumas das mesmas praias, até para que a gente já pudesse fazer umas imagens com mais calma. Sejam bem-vindos a mais um Coral Garden. Lembra do vídeo passado, né? Em Coron, há pelo menos uns 4 deles, então o seu guia sempre vai dizer que tem um Coral Garden pra você conhecer. E você pode aceitar o convite, porque cada um deles tem uma beleza específica e a diversidade marinha é sempre muito grande. Vão ter uns locais de corais mais vivos do que outros, esse, por exemplo, tava muito lindo. Além disso, esse é um momento pra você relaxar e aproveitar o passeio embaixo d'água. Essa zona é perfeita pra snow clip. Esse Coral Garden foi o mais bonito e o mais vivo que nós vimos em Coron, mas a próxima praia foi uma das mais lindas. A água dela é perfeita. Que lindo, já. A Green Lagoon normalmente não está incluída nos passeios em grupo. Pra chegar lá, o ideal é um tour privado. Caso o seu guia não te indique, já pede pra ele e anota na sua listinha pra não esquecer. Mesmo em meio a tantas praias lindas, o verde dessa água e a paz que ela passa são sem palavras. Ela não tem uma zona específica de praia que você possa descer, mas ela tem uma cave. Então vale a pena o banho e cuidado com alguns ouriços do mar. E vale a pena também a descoberta. Mesmo sem vontade de sair da Green Lagoon, o passeio tinha que continuar. Inclusive, já estava na hora do almoço e nós fomos à procura de uma praia com estrutura e que não estivesse cheia de barcos. E a Smith Point Beach foi a escolhida. E enquanto o almoço não estava pronto, a gente aproveitou pra fazer uns takes e guardar de recordação desse lugar que também é incrível. Hora do almoço e mais uma vez os nossos guias capricharam no tempero. E na montagem de tudo. Almoço finalizado e nós partimos pra um dos destinos mais procurados em Coron, a Twin Lagoon. Ela é a junção de duas lagoas, uma de água salgada e uma de água doce. As águas são divididas por uma parede rochosa que pode ser atravessada a nado quando a maré está mais baixa, ou por uma escada quando a maré está mais alta. Outra forma de também atravessar as lagoas é por caiaque. E aí você tem que verificar com o seu guia antes de embarcar. O passeio no geral foi ótimo. Não deixamos de aproveitar, mas como vocês podem ver, mais uma vez começou a chover. E nós aproveitamos pra relembrar de que vale a pena evitar os períodos chuvosos. Apesar de ser uma zona tropical e poder fazer sol ou chuva a qualquer momento, o ideal é evitar os períodos mais chuvosos e não correr esse risco que nós corremos. Pra você que vai escolher fazer o tour em grupo, escolha o tour B. Ele vai te levar até essa maravilha conhecida como Twin Lagoon. Você piscou e nós chegamos à Barracuda Lake. É uma das muitas lagoas de água doce na região. E recebeu esse nome por causa de um barracuda que foi visto passeando solitário pela zona. Mesmo com esse nome, não é comum de se encontrar essa espécie de peixe nos mergulhos por aí. Apesar de não ter visto tantos peixes, as formações rochosas da lagoa lembram paisagens lunares, o que deixa a experiência diferente dos outros locais que passamos. Em um comentário, essa foi a água mais quentinha que a gente tomou banho. Segundo dia finalizado com sucesso, hora de voltar pro hotel, tomar banho, ver o pôr do sol, tentar, né? E ir jantar pra poder continuar os passeios dos próximos dias. Nosso último dia em Corom e a programação foi um tour em grupo. Como já dito, as opções de tour são feitas por letras e na época nós escolhemos a que tinha a opção pelo menos das praias mais conhecidas. A tour em Lagoon, Cayangã Lake e Barracuda Lake. No valor do pacote que você vai fechar, além do tour das praias, vai estar incluído a ida e volta de van do porto e também o almoço. Exatamente por haver muitas pessoas no barco e ser incômodo pra tirar fotos, fazer vídeos, principalmente com o drone, nós optamos por ficar mais com os registros feitos nos outros dias. Mas calma que ainda tem aventura pra vocês acompanharem a gente. Essas imagens que vocês estão vendo é de um coral garden. Aquele sabe que eu não fui no primeiro vídeo? E aí a gente teve a oportunidade de ir outra vez e foi aí que a gente viu a tartaruga. Cayangã Lake. O nome Cayangã é derivado de uma palavra filipina que geralmente é traduzida como celestial ou paradisíaca. E essas belezas naturais desse lugar falam por si, né? É verdadeiramente celestial. Mas olha, isso aí é só a entrada. Vamos lá pra parte da aventura. A área ao redor do lago é habitada pelo povo indígena Tagmanua. E essas águas e terras têm significados profundos e espirituais dessa tribo. Esse é o caminho pra o início da trilha que leva até o ponto mais famoso e super procurado pra tirar fotos. E também pra um lago oficialmente falando. São pelo menos 300 degraus e uma média aí de 15 minutos entre a subida e a descida. E aí, topa? E então vem a luz no fim do túnel. Pra quem mora em lugar com água fria, só de saber que essa água é quentinha já valeu cada degrau. Quem vai precisa voltar, né? Não menos importante, na volta nós encaramos a fila enorme pra poder conseguir tirar a foto no lugar mais procurado dessa zona. Depois disso, nós pegamos muita chuva. O próximo destino era Barracuda Lake. Como nós já conhecíamos, nós preferimos ficar no bar. Depois, já era a hora do almoço. Nós paramos na Beach Nightmare 1 porque a que nós íamos parar estava completamente lotada. E aí, não deu pra gravar muito porque era muita gente, a movimentação e tudo mais. Então, ficam aí só esses registros. E por último, nós fomos mais uma vez na Twin Lagoon, mas dessa vez, como vocês podem ver, a gente foi por uma outra entrada. Nessa parte, o barco fica um pouco mais distante, mas aí já é preciso colocar o colete obrigatoriamente pra poder ir nadando até aquelas escadas. Lembram? A escada que faz a passagem de uma lagoa pra outra. O microfone falhou, mas a gente continuou. Nosso próximo destino, El Nido. Tchau, tchau.